Olá comandantes, sejam muito bem-vindos de volta ao Mountain Blade. Estamos no dia 80, se vocês estão curiosos em saber, porque diz lá no Save Game. Estamos aqui no sul da Península Ibérica, nós tivemos aqui uma grande batalha no último episódio. Agora estamos sem dinheiro, ok? Nós temos 1.300 de custos semanais e só temos 114 no bolso. Temos é bastantes prisioneiros e eu acho que tenho aqui também algumas coisas, não é muito, mas temos aqui algumas coisas que a gente pode vender. Não vamos arranjar muito dinheiro, mas se calhar vale a pena. Isto não é uma cidade, eu diria que é a cidade mais próxima, que é a Sevilha. Pausa aí. Há aqui outra batalha. Há aqui uma batalha entre o Pergomos Selanova e o Emir. O Emir tem mais tropas, portanto nós vamos ajudar aqui o nosso amigo. Pode ser que a gente ganhe mais loot. Vamos então começar já aqui em grande. Não sei se vocês vão atacar já, não estão a atacar. Ou estão? Ou estão? Eu acho que estão. Nós não temos grande saúde, como vocês podem ver ali. Nós em princípio teremos, eu esqueci-me de ver quantas tropas é que eu nem tinha. Mas eu acho que em princípio tenho muito mais. Eles parecem que estão todos ali. Estes não atacaram. Não, eu também não vou atacar sozinho. Ok, agora acho que já podemos atacar. Vamos lá, eu estou aqui mais para trás, porque como já viram, eu não tenho saúde nenhuma. Eu acho que eu encontrasse aqui alguém, como estes aqui. Eu acho que tem aqui bastante infantaria. Estes são fortes, eu tenho que ter cuidado também. Estes são fortes, eu tenho que ter cuidado também. Eu tenho que ter cuidado também. Aqui ainda por ser uma cavalaria inimiga. Vamos lá. Queremos ganhar aqui mais fogo. Filho da mãe. Está ali um cavalo, este cavalo está aqui a fugir, está aqui um parado. Ok, não sei porque é que tinha ali não adequado, mas estamos a conseguir, bem, onde é que há aí Malvo? Está aqui um a fugir. Não é? Eu não durei nada. Rápido, recarrega-la essa porcaria. Não é? Há finalmente um tipo de cavalo. Isto não está a correr muito bem para nós, maldito. Estou já a ver. Isto está a correr muito bem, não? Não sei se fosse mais fácil. Pelo menos agora estamos aqui a cavalo. Já está? Já está. Então, assim, 11 mortos aqui do nosso lado. Pronto, ah, ei, 5, men at arms, mortos, isso é terrível. Ok, falta só um. Pronto. Ok, o Pedro Gomes subiu a relação. Boa. E vamos ter um prisioneiro. Nice. E aqui, olha lá. Acho que isto é melhor. Swing 38, 35, 23, 21. Speed é a mesma coisa. Weapons Reach é um bocadinho menos. Bizantina. Sim, senhor. É já. Ok. E aqui? Alguma coisa... Não me parece assim nada de... O que é isto? Uma cabeça de um africano? O que é que estes caras andam a fazer? Não sei. Aqui muita coisa. Vamos só aqui buscar as mais valiosas. Vamos lá. Pronto. O resto não me interessa. Ganhamos bastante experiência. Vamos então a Sevilha. Estamos a andar super devagar. E eu acho que é... Ah, nós já temos aqui os skills. O Henry tem que subir, pá. Este gajo tem que subir de nível. Vamos lá ver. Ele continua sem cavalo. 7, 36. Vamos dar-lhe aqui um capacete melhor. Dar-lhe isto também melhor. 5, 8. 8. Nós percebemos mesmo o muçulmanos. O que é com isto? Tudo bem. Temos que dar este tipo uma... Umas coisas melhores. Só que eu queria vender esta espada. E é que está a cena. Se calhar por já vai ficar assim. Porque esta espada é realmente muito boa. Mas espera aí. Mas espera aí. Ele também tem aqui uma coisa boa. Só que o Weapons Reach é muito fraco. Vamos trocar. Vamos dar a espada. Vendemos então este cleaver. Livro é basicamente uma faca. Não vou contratar mais ninguém por já. Porque estamos com pouco dinheiro. Vamos então aqui a Sevilha vender algumas coisas. E ver se há aqui alguém para nos ficar com os prisioneiros. Vamos primeiro aqui a taverna. Ah, uma Tama. A Tama. Não está aqui ninguém. Vamos aqui vender então algumas coisas. Não é que a gente ganha muito dinheiro com isto. Mas sempre é melhor que nada. Eu acho que tenho que pôr o meu skill de trocas. Mais forte. Bem, ficamos com 501. Eu tenho que comprar aqui alguma coisa para comer. 52. Se calhar aqui um peixe. Precisamos de ir a outra cidade. Se calhar aqui mais perto será a Mértola. Não quero ir ali para aquele sítio. Vamos para Lisboa. Mértola é Castelo. Entretanto, a Beja também está a recuperar. E aí nós ainda temos que pagar. Pois é, nós estamos a dever dinheiro à Guilda. Sei lá porquê. Por causa daquela missão muito estranha. Eu devo ter entregue o vinho ao gajo errado. Ou alguma coisa assim. Não sei. Vamos só ver se há aqui alguém. Está aqui um bêbado. Ok, ainda há aqui gente em cima. Ransom Broker. É mesmo. Ransom Broker. Boa. Eu não sei se vendi. Ok, estes principais ainda estão aqui. Ainda bem, porque estes aqui vão me dar muito dinheiro também. E já temos aqui bastante dinheiro. Vamos então pagar aqui ao Guildmaster. Pois eu estou lhe a dever. E agora? Eu realmente não percebo o que é que aconteceu àquele... Aquele job. Mas vamos ver se ele tem mais algum para nós. O que é que se passou aqui? Ok, vamos fazer aqui o resgate. Vamos pagar. Ou então se calhar a gente pode ir lá buscar a miúda e não pagar. Mas eu vou dar. Não vamos gastar muito. Não vamos ganhar muito dinheiro. Mas isto é já aqui. O que é que a Granada está em guerra com o Castelo? Aqui são estes. 29. A gente conseguia matá-los. Vamos aqui buscar a rapariga. Ah, é o certo. Tem que ser um macho. Muito obrigado. Vais me levar à minha família? Sim. Está-me a apetecer agora a matá-los. 29. Podia fazer aqui uns upgrades. Quanto é que são aqueles que o rei quer? Vamos lá ver. Nós tínhamos aqui uma missão qualquer. Latim Senior Militia Archers. São arqueiros. Onde é que eu tenho os Latim Archers? Crossbowman. Se calhar depois disso, eles vão para Militia Crossbowman. Não. Que estranho. Vamos pôr para Commoner Archers. Só que depois vão para Crossbowman. Eu não percebo. Vamos pôr aqui uns Knights. E estes tipos ganham muito. Vamos só pôr um. Mas vai nos ajudar aqui. E vamos lá. São só bandidos. E aí vamos recuperar o dinheiro. Arqueiros. Podem-nos esperar à vontade. Onde é que eles estão? Eles estão ali ao fundo. Estão a vir. Vamos mandar também já a nossa infantaria. Eu tenho aqui Cavalaria. A dar com um pau. Vamos também a mandar o Jack. Temos aqui o nosso Knight. Temos aqui o nosso Cavaleiro. Latin Lesser Knight. Este tipo deve ser bom. Eles estão todos a cavalo. Falhei. Eles têm aqui alguns a pé. Vamos aqui com os nossos amigos arqueiros. Eu acho que a minha malta toma conta disto. Vamos ver já o fundo. Já não. Está aqui ainda um. O que é que é que é aqui? Olá. Temos aqui coisas boas. Vamos ver. Vamos ver. Ganhamos. Não ganhamos assim tantos dinários quanto isso. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Vamos vender as coisas. E vamos devolver a rapariga. O que é que é isso? Muito obrigado. Bom tchau. Bom tchau. Vamos lá aqui ao Guildmaster. Ok? Algum Renown. Ok. E vamos aqui vender estas coisas. ganhamos algum dinheiro, não é assim muito, vou buscar aqui um papo seco. Agora, vamos fazer uma cena, que é, só que antes de acabar este episódio, eu preciso de mais troca, só que troca é um party skill, ou seja, eu podia pôr isto num dos outros. Um dos meus companheiros, portanto, se calhar vou fazer isso, vou gastar antes aqui em espadas, talvez um pouco em que? Paul Arms, estamos andando a usar bastante também. Só que nem o Henry, nem o John, estão aqui a evoluir muito, o John precisa, não, não o John, o Henry, precisa mesmo de ir a cavalo mais. Ok, Lesser Knight, vamos ter outro Lesser Knight, porque estes tipos são bons, cá estão é muito dinheiro. Latin Senior, olá, estes parecem bons também, vamos pôr aqui em cima, se calhar mais um. Certo, bem, e agora é mais guerras e mais dinheiro, pelo menos já temos dinheiro para pagar os salários. Vamos só passar aqui por Beja, ver se está tudo bem lá. Eu já vi que o melhor é nós termos aqui um grupo pequeno, porque assim temos mais rapidez e mais vai ser pequeno e bom do que grande e mau. Portanto, eu nem sequer vou apostar mais no Leadership. Eu acho que 146 tropas chegam e sobram, se nós chegarmos a ser reis algum dia, depois vamos ter muito mais que isso, ou marchais. Portanto, não é por aí. Vamos só ver aqui Beja e depois vou ficar por aqui neste episódio. Parece que está tudo bem aqui com Beja. Ok? Portanto, já sabem se vocês gostam e querem ver mais Mountain Blade War Band, deixe o vosso like para apoiar a série. e inscrevam-se também no canal e eu vejo-vos no próximo episódio. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.